Nova oportunidade para os profissionais de saúde se especializarem em áreas consideradas prioritárias para o Sistema Único de Saúde. O governo anunciou hoje a oferta de 500 bolsas de residência em 12 estados e no Distrito Federal. As oportunidades são para áreas como educação física, enfermagem, odontologia, fisioterapia e medicina veterinária.